Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando sobre esse headset da Warrior, o Flama PH306. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Sem mais conversa, vamos ao que interessa. Bom, na minha opinião ele tem um design bem bonito, bem arrojado, é um headset bem grande que tampa totalmente a sua orelha e isola completamente os ruídos externos. Eu acho bem bonito esses LEDs que ficam piscando aqui o tempo todo, porém a única coisa que não me agradou muito foi esse microfone com LED em vermelho. Quando você vê uma pessoa usando com esse LED, incomoda um pouco, pelo menos na minha opinião. Aqui é metal, um metal bem forte, daquele que não dobra com facilidade, então ele fica bem firme na sua cabeça. Esse apoio de cabeça aqui, não sei se é assim que chama, ele é muito bom porque ele fixa bem na sua cabeça e não fica balançando. A construção dele aqui é toda em plástico, é um plástico um pouco sensível, acredito se ele tomar uns tombinhos aí. Pode ser que ele quebre. Essa borracha de dentro é uma borracha relativamente agradável, não soa muito as suas orelhas, tanto porque a orelha também fica aqui na parte de dentro, pelo fone ser muito grande. O cabo dele é bem comprido, são dois metros de cabo, como vocês podem ver ele está ligado lá no computador e eu estou usando aqui na outra mesa. São dois metros de cabo e é do tipo USB. Bom, então como eu disse, quanto a qualidade de construção, eu achei uma qualidade condizente com o seu preço, já que o preço dele é bem baixo e tem um custo-benefício muito bom. Uma construção em plástico, com cabo simples, um cabo de plástico também não é cabo de nylon, tá? Lembrando disso. Quanto a qualidade de som do produto, eu gostei bastante, eu achei ele muito parecido com o fone da JBL que eu tenho aqui, tá? Não fica muito longe e é um som do tipo estéreo, não é 5.1 nem 7.1. É estéreo, porém você consegue isolar bem os ruídos externos, então você fica ali bem centrado no que você está fazendo sem muitos incômodos. Você consegue escutar passos em jogos de FPS, consegue escutar bem aí os sons. Se você estiver jogando League of Legends ou World of Aircraft, por exemplo, que são jogos que eu jogo bastante. Para escutar música, ele também é um fone muito bom. E quando você pluga ele no USB, ele reconhece na mesma hora e o som do computador já é transferido automaticamente para ele. Então você pluga e já escuta o som através dele. Como vocês podem ver aqui, ele se adapta bem à cabeça, não mexe nem para frente nem para trás. Se encaixa perfeitamente, eu acho que em qualquer cabeça, por conta dessa borracha aqui que se adapta, tá vendo? Pronto, aqui ele tampa totalmente a minha orelha e olha que eu tenho um orelhão danado. Então ele tampa totalmente. Vou estar usando ele também, seu bonezinho aqui. Então, vou. Pronto. Agora estou eu aqui, seu meu bonezinho, usando o fone e ele se adapta da mesma forma. Fica tampando completamente as minhas orelhas aqui. E esse negócio desse LED aqui sempre me incomoda muito. Não sei vocês, mas está me incomodando bastante. A única coisa que eu não gostei dele foi isso. Bom, quanto ao preço e se vale ou não a pena, na minha opinião, acho que vale muito a pena se você não tem muita grana para investir num headset de melhor qualidade. Ele é um headset muito bom de entrada, lógico. Nós temos aí no mercado outros modelos da Redragon, temos modelos aí da Logitech também. São na mesma faixa de preço, mas ele é um preço bem adequado aí se você não quer gastar muito. Eu paguei nele R$138 com frete, comprei na Pichal. Porém, agora eu não sei se ele está nesse preço. Está custando aí em outras lojas algo em torno de R$150, R$160. Mas em questões de qualidade de produto para um headset de entrada, eu acho sim que vale muito a pena. Pode comprar sem medo que você não vai se arrepender. Bom, e se você ficou comigo até aqui desde já, o meu muito obrigado. E eu te aviso que está vindo muito conteúdo bom por aqui. Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui! Fui!